No centro de Goiânia, o movimento de carros e pedestres caiu bastante. O medo do coronavírus fez com que muitos adotassem as máscaras para sair às ruas. Tá tossindo ou é prevenção? É prevenção porque eu tô no grupo de risco, né? Eu pertenço ao grupo de risco e como eu faço tratamento também, fisioterápico e tudo, né? Então é uma forma de não... É não evitar, né? Se contaminar e passar adiante, né? A máscara também já tá fazendo parte do seu dia a dia? Agora sim. Tá usando máscara, é orientação de médico ou prevenção, como é que é? Prevenção mesmo. Prevenção? É, tem que ser, né? Porque do jeito que tá, o povo tá assustando a gente, né? Mas assim, alguém orientou a senhora, como é que é? Eu vi a orientação pela televisão mesmo. Então assim, é uma forma de evitar o coronavírus? Isso. E também meu esposo tá com câncer em casa e eu fico sempre... Faz parte do grupo de risco, né? Isso, é, faz. A queda no movimento no centro de Goiânia pode ser sentida nos estacionamentos, que estão quase vazios. Kleber trabalha há 18 anos nesse aqui. Ele conta que a queda no faturamento já preocupa. De 120, 130 carros por dia, ontem mesmo entrou 54 carros. Então, na verdade, isso mostra que o consumidor, o cliente do centro, sumiu? Sumiu. Ninguém tá querendo vir no centro mais fazer compra, com medo do coronavírus. E assim, normalmente as pessoas que deixavam o carro aqui, eram pessoas que vinham fazer compras, né? Isso, justamente, fazer compra, ir no banco, justamente. Então já percebeu a queda no movimento bastante aqui? Grande. Agora mesmo é pra ter uns 20 carros. Tem seis carros na garagem. Então tá quase tudo vazio? Parado. E os outros estacionamentos aqui, na mesma situação? Na mesma forma. Sem movimento na rua. Nem gente a pé tem andando. E o movimento aqui no centro de Goiânia caiu tanto que o comércio já começa a sentir a queda nas vendas. Pra você ter uma ideia, o Alisson, que é gerente aqui dessa loja, que trabalha com bolsas e mochilas, tava dizendo pra gente que a situação realmente ficou numa situação crítica, né, Alisson? Ficou muito crítica porque a gente que é do comércio, né, a gente depende das vendas. E o comércio caiu muito, em cerca de 70%, 90%. Então, na verdade, vocês já começam a sentir uma queda de forma assustadora, né? Desde segunda-feira agora. Segunda, terça, hoje faz três dias que as vendas caíram 90%. Mas até as pessoas que passam na porta, caiu mesmo o movimento aqui? Caiu. Antigamente o fluxo aqui era bem movimentado mesmo. Você pode ver que até os comércios de em frente já não abriram hoje e caiu demais, caiu muito mesmo. E aí, se continuar desse jeito, como é que vocês vão fazer? Olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente tá todo... ficou todo mundo um pouco desesperado, né? Então, o que resta agora é aguardar, tomar as providências cabíveis, né, que é as prevenções, lavando a mão, higienização, e aguardar, né, os próximos capítulos, porque virou uma novela já, né? Já começa a preocupar, né? Já começa a preocupar. A preocupação aumenta também para pessoas que vivem de comissão, como é o caso dos vendedores, né? A Nayara tava dizendo aqui que alguns clientes evitam até colocar a mão em mercadoria. Enfim, então eles têm medo de pôr a mão assim, eles têm medo, porque eles têm medo do coronavírus. Muitos checavam, pegavam a mochila, colocavam nas costas, iam experimentar, ficavam assim, nossa, eles nem entram na loja. Tá aqui mesmo de fora, eles já olham, a gente tem que trazer os produtos para estar apresentando. Já evita até contato com o vendedor? Evita, eu sim evita. A gente sempre tem que dar uma distância, sentir um metro, porque a gente não pega na mão, já tem, tomam as nossas preocupações também. E como a gente vive de comissão, a gente tá até preocupado com a situação econômica, porque muitos pequenos comércios dependem de muitas vendas. E nós, vendedores, também dependemos da comissão. Não sabe o que vai acontecer? Não sabemos. Com a queda nas vendas em torno de 90%, ou seja, no final do mês vai faltar grana? Vai, bastante. Porque além dessa queda nas vendas, os coisas no comércio subiu muito. Então, o gasto no fim do mês tá grande. Já começa a preocupar? Muito. Pra gente que é mãe de família, temos filhos, a gente se preocupa muito. Hoje, por exemplo, você já vendeu quantas bolsas aqui? Nenhuma. No dia normal, Vindian? Nós, no dia normal, a loja, a hora até estava cheia de clientes, era uma correria, ia no estoque, buscava mochila, voltava, era uma correria danada. Apesar do risco de aglomerações, muitos ambulantes continuam trabalhando no centro. Essa aqui admite o medo do coronavírus. Como tem muito contato com clientes, ela diz que sempre usa o álcool em gel. Com certeza, não é só um não, é dois. Cadê o outro? O outro tá aqui, aqui, dois álcool em gel. Então, é pra vocês e para clientes também? Clientes também, todo mundo se prevenir. Pegou dinheiro, teve contato com alguém? Toda hora, álcool em gel na mão. A pessoa já vem aqui, olha a mercadoria? Já compra, já passa um alquim e vai embora. Mas oferece também para os clientes? Com certeza, dá a todos. Uma forma de evitar? Com certeza. Agora, aqui, tem uma grande aglomeração de pessoas. Vocês estão com medo ou não? Com certeza, estamos com bastante medo. Esses dias pra cá, agora, estamos muito preocupados. E a situação aqui no centro também já atinge o trabalho dos taxistas. O movimento caiu muito, segundo eles estavam me contando aqui, desde segunda-feira. Então, a situação tá... É, essa é... Cada dia que passa, piora mais, né? Caiu 100%, é o 100% mesmo. Hoje, por exemplo, o senhor já fez quantas corridas? Uma corrida. Uma corrida. Normalmente, no período normal, já teria feito quantas? Não, mas dá umas 4, 5 corridas, né? Nunca viu uma situação dessa? Não, nunca vi. Essa foi a pior que eu já vi, né? Na minha vida. Bom, agora, o senhor também percebeu a queda no movimento aí por causa do coronavírus? Não, acho que foi 80% a queda. Porque o trem tá difícil. E outra coisa, as pessoas entrando no carro, a gente tem que ter ética, né? Não pode chegar na pessoa e procurar se ele tá gripado, se ele tá tossindo. Às vezes, eu carrego o passageiro no meu carro, que eu tava fechando, que antes tava fechando os vidros e ligando o ar, o cara ia espirrando e tossindo dentro do meu carro, nas minhas costas. Então, sem jeito de você pedir pro cara tampar o na área, pôr uma proteção qualquer, né? De certa forma, então, vocês ficam até impotentes diante do passageiro? Estão completamente impotentes. Se nós constranger o passageiro, o passageiro, às vezes, até desce do carro. Então, é um constrangimento com o passageiro. Então, a gente tem que ficar quieto, pegar o passageiro e levar calado. Ontem, por exemplo, como é que foi o movimento do senhor? Foi mais ou menos. E hoje? Hoje, até agora, fiz duas corridas só. Normalmente, eu teria feito várias. Quatro, cinco corridas. E aí, no carro já tem álcool gel, essas coisas? Tem, meu carro tem álcool gel. Passa pra gente aqui. Então, assim, por mais que eles estejam vulneráveis, né? Uma das formas de buscar, até uma forma de prevenção, olha aí, ó. Dentro do carro, ele tem aqui o álcool gel. Então, assim, oferece pro passageiro, às vezes? Ofereço, não, eles pegam. Eu deixo fácil, do jeito pra ele pegar também. Então, já deixa a vista pra ele pegar? Pegar também, passar. É uma forma de prevenção? É uma forma de prevenção, né? Pra mim e pra eles. Os ônibus do transporte coletivo estão com menos passageiros. Alguns também adotaram o uso de máscaras dentro dos ônibus. Mas o risco de transmissão continua. Mas apesar do risco de grandes aglomerações e apesar da queda no movimento, a gente pode ver que os ônibus continuam trafegando um volume grande de pessoas, né? Transportando muitas pessoas. Aqui, algumas estão descendo, olha aí, ó. Tem algumas pessoas com mais de idade, também que fazem parte do grupo de risco. Nós vamos sair aqui pra tentar conversar com algumas dessas pessoas pra saber se elas têm essa preocupação. Até porque aglomerações podem facilitar a transmissão, né? Amigo, por gentileza, tá usando máscara por orientação de quem? Ah, é por medo mesmo. Agora, os ônibus cheios, muita gente junto, pode ser perigoso também? Pode ser, porque às vezes as pessoas espirram perto da gente, aí a gente vê com a máscara e com o óculos que eu tô usando, eu acho, na minha cabeça de medroso, eu acho que talvez pode, digamos assim, evitar de vir o vírus em mim. Então, o óculos e máscara é pra evitar? É pra evitar. Se alguém tossir perto de você ou jogar um agotículo em você, tá protegido aí? Eu acho que sim. O pessoal mudou o comportamento dentro do ônibus? Como é que tá? Tá mais afastado? Como é que tá? Realmente tá mais afastado, tá mais de longe, entendeu? O pessoal tá evitando, fica muito grudado? Tá, tá evitando. Caiu mesmo o movimento de passageiro no ônibus? De muito. É, eu não tenho agora lá do, vai chamar? Do último? É, lá tá vazinho. Então, o passageiro tá evitando o ônibus? Tá evitando, certeza. O que medidas você tem tomado dentro do ônibus pra evitar muito contato com as pessoas? De pegar nos corrimões, evitado. Eu como professora, como eu estou em casa, né? Tive que sair hoje pra resolver problemas de banco e tudo. Mas a gente tem que tá... Nós estamos tomando os cuidados, mas a gente vê que não é possível cumprir aquilo que é recomendado fazer, né? Nos ônibus, tem álcool gel, tem alguma coisa? Não, não. Eu cheguei no terminal, a hora que eu desci, no terminal do Deco, fui ao banheiro, lavei as mãos, como é recomendado. Enxuguei, sequei, voltei pro ônibus, aí sujo de novo. Agora eu tenho que procurar um local pra lavar novamente, pra poder fazer o que é pra fazer novamente. E aqui no centro, o item mais procurado pelas pessoas que estão frequentando é o álcool gel. Em farmácias, mercearias, lojas de utilidades, não se acha mais esse item por aqui. Ruim para a população, mas bom para o Valdeci. O Valdeci, ele optou o seguinte, ele compra aqui o galão grande, de quantos litros aqui? Quatro e meio. Quatro litros e meio do álcool gel e aí coloca, né, fraciona nesses frascos aqui. Fala os preços pra gente, Valdeci. Nós temos de 15 reais, de... Espera aí, esse aqui? Esse é de 15, o litro de 2, a gente tá vendendo a 20 e com o burro e fadou é 25. Tem vendido muito? Estamos vendendo, estamos vendendo. Graças a Deus a procura tá boa. Agora, aqui você compra no atacado, né? Compra no atacado, tô comprando no atacado. Saiu 80 reais no atacado. Agora, se eu quiser levar um garrafão desse aqui com você, sai quanto? Saiu 85. Agora, tem a opção então de levar, frasco, os menores e maiores? Os menores e os maiores. Os menores a 15 reais e os maiores a 20. Então, aqui você tem a solução de quem não encontra no mercado. Isso mesmo, isso mesmo. Pra quem tem mais um pouquinho a menos de dinheiro, né, a gente já passa pros frascos menores pra poder vender de 15 reais, 20. Não tá achando o álcool gel em outro local ou não? Não tá achando. Sumiu das farmácias? Sumiu. Já perguntei várias farmácias, não consigo achar. Agora, aqui tem, mas... Claro demais, não tá? Aqui é 15, o menorzinho é 15. 15 reais, isso aqui. Vou levar isso aqui. Vai levar? Vou levar. Aqui na farmácia que o senhor procurou, não achou? Não achei nenhuma farmácia. Vai levar isso aqui? Vou levar esse. Diante da pandemia de coronavírus, o melhor é seguir as orientações. Tentar se manter afastado das pessoas. Lavar sempre as mãos com água e sabão. E na falta de água e sabão, recorrer ao álcool em gel. Difícil mesmo é mudar o comportamento. Mas dei um exemplo durante a gravação dessa reportagem. Não peguei nas mãos das pessoas. Adotei o toque nos braços para cumprimentar quem me abordava. Até na hora das fotos, tive que evitar abraços e tentei ao máximo não aproximar meu rosto das pessoas. Assim, estamos reduzindo o risco de contaminação pelo coronavírus.